O discurso dela, Kamala Harris, falando ao vivo em Milwaukee, a tradução simultânea é do João Vieira, nosso editor de Inter. Olá, Adriana, boa tarde novamente. Vamos ouvir então o Kamala Harris, que acaba de subir ao palco em Milwaukee, no estado de Wisconsin, e faz uma introdução, primeiro agradecendo aos colegas de partido que estão ali na audiência, bem em frente a ela, e claro, contando com um público bastante grande. Vamos ouvir. E é o Ben Winkler, que é o presidente do partido no estado. Nós trabalhamos juntos por anos e eu posso garantir que ele sabe como construir a infraestrutura e também tem reflexo nas urnas. Muito obrigado. É muito bom estar de volta aqui ao Wisconsin e bom também estar em Milwaukee. Como vocês sabem, o nosso QG no estado está nessa cidade e há um motivo para isso. É que o caminho para a Casa Branca passa pelo Wisconsin. Sim, com certeza, passa por aqui. E nós estamos contando com vocês aqui em Milwaukee. Vocês nos ajudaram a vencer em 2020 e 2024 venceremos de novo. Sim, nós vamos. Então, Milwaukee, eu quero começar falando algumas palavras sobre nosso incrível presidente Joe Biden. Tem sido uma das maiores honras da minha vida servir como vice-presidente para o presidente Joe Biden, com ele no governo. O legado dele, durante toda a carreira política e mais além, nos três anos e meio, é incomparável na história moderna. Em um mandato, pense nisso, em um mandato como presidente, ele já passou o legado da maioria dos presidentes que serviram por dois mandatos. E eu sei que nós todos somos muito gratos pelo serviço contínuo dele à nossa nação. E é uma grande honra ter o apoio de Joe Biden nessa corrida eleitoral. Então, Wisconsin, eu soube desta manhã que nós temos, nós conseguimos o número suficiente de delegados para conseguir a nomeação do Partido Democrata. E eu estou muito honrada e eu garanto que eu vou passar as próximas semanas continuando a trabalhar para unir nosso partido para que nós estejamos prontos para vencer em novembro. Então, amigos, temos 105 dias até o dia da eleição e até lá há muito trabalho a fazer. Mas a gente não tem medo do trabalho duro, a gente gosta do trabalho duro, não gostamos? E a gente vai ganhar essa eleição. Sim, nós vamos. Então, como a Lia acabou de dizer para vocês, quando eu era uma senadora nos Estados Unidos, eu fui antes procuradora. E nesses papéis, eu tirei pessoas ruins, perpetradores de todos os tipos. Predadores, pessoas que abusaram de mulheres, pessoas que cometeram fraudes, ladrões, pessoas que quebraram as regras pelo próprio bem. E eu sei, eu conheço realmente o tipo que é Donald Trump. Você está ouvindo o pronunciamento de Kamala Harris. Não grita o nome de Kamala Harris. E nessa campanha, eu garanto a vocês que eu vou, de maneira honrosa, estar com vocês. E como procuradora, eu trabalhei contra uma das universidades que estavam com o maior caso de fraude. E o Donald Trump tem parcela nisso, de golpes contra estudantes. Também me envolvi em casos de abuso sexual. Bom, o Trump foi considerado culpado por cometer abuso sexual. Também nesse papel, eu lutei contra os bancos de Wall Street que cometiam fraude. E o Donald Trump, bom, acabou de ser condenado por fraude com 34 acusações. Mas também não vamos errar, essa campanha não é só sobre nós contra Donald Trump. Essa campanha também é por quem nós estamos lutando. É por quem nós estamos lutando. Olha exatamente como a gente está guiando essa campanha. Donald Trump está tentando ajuda, apoio de bilionários e grandes corporações em troca de doações. Meses atrás, nós todos vimos em Mar-a-Lago, ele realmente prometeu a lealdade a esses grandes doadores. Em troca de um bilhão de dólares para as doações de campanha. E, pelo contrário, nós estamos lutando pelo poder das pessoas, por eles. E a gente acabou de ter uma boa notícia. Tivemos as melhores 24 horas. De doações de pessoas que doam pouco dinheiro em toda a história da campanha presidencial. No total, nessas 24 horas, foram mais de 100 milhões de dólares. Porque nós somos uma campanha guiada pelo povo. E seramos também uma presidência onde o povo estará em primeiro lugar. E o Wisconsin, essa campanha é sobre duas visões diferentes da nossa nação. Uma em que nós estamos focados no futuro. A outra que está focada no passado. Nós acreditamos em um futuro em que todas as pessoas têm a oportunidade de seguir à frente. Um futuro em que nenhuma criança tem que nascer na pobreza. Em que todos os trabalhadores têm o direito de se juntar a um sindicato. Em que todas as pessoas têm um seguro saúde. Também para as crianças, a saúde a um preço justo. Acreditamos em um futuro em que todos os idosos podem se aposentar com dignidade. Então, tudo isso foi dito para que será um objetivo definitivo, que vai definir a nossa presidência. Construir uma classe média, lutar por eles. Porque uma coisa que a gente ouve, quando a classe média está forte, os Estados Unidos estão fortes. Mas o Donald Trump quer levar o nosso país para trás. Tem um projeto, o Projeto 2025, extremo. Que vai enfraquecer a classe média. Escrevam o que eles escreveram. Leiam o que eles escreveram. Tem 900 páginas. Eles querem cortar a Seguridade Social. E também o Medicare, o Programa de Saúde. Vão dificultar a vida das famílias trabalhadoras. Querem acabar com os atos de governo para diminuir a inflação. Também vai impactar pessoas que têm doenças pré-existentes. Crianças com asma, mulheres que sobreviveram ao câncer de mama, pessoas que têm diabetes. A gente já falhou em políticas econômicas antes. Mas a gente não vai voltar atrás. A gente não vai voltar para trás. Não voltaremos para trás. Não iremos voltar para trás. E eu vou dizer por que a gente não vai voltar para trás. Porque iremos lutar pelo futuro. E é uma luta também pela liberdade. Gerações dos Estados Unidos, os ombros sobre os quais nós estamos em pé, lutaram pela liberdade. E agora, um escanso, a batalha está em nossas mãos. Nós, que acreditamos na sagrada liberdade de votar, queremos que os votos dos americanos sejam contados. Acreditamos que todas as pessoas na nossa nação têm que ter a liberdade de viver livremente do perigo da violência armada. Temos que passar leis que endureçam, endureçam essa possibilidade para banir as armas. E nós, que acreditamos na liberdade reprodutiva, vamos parar Donald Trump. A ideia de Donald Trump de parar o aborto, porque acreditamos que nós, mulheres, é que temos que tomar a decisão sobre o nosso corpo, sobre o que fazer com ele. Bom, nós ouvimos esse primeiro discurso mais contundente de Kamala Harris, que vai se firmando como representante do Partido Democrata dos Estados Unidos, a concorrer nas eleições deste ano à Casa Branca. Ela repetiu no começo desse discurso que está fazendo em Milwaukee, em Wisconsin, onde Donald Trump esteve na semana passada, e onde, inclusive, aconteceu aquele atentado durante um comício. Ela voltou a falar de pontos que já tinha trazido, falando que conhecia Donald Trump como procuradora, sabia como enfrentá-lo. E disse, celebrou a presidência, o mandato à gestão de Joe Biden, disse que em um único mandato ele já tinha feito muitas coisas pelos Estados Unidos. agradeceu o apoio que recebeu de Joe Biden nessa indicação. No domingo, Biden disse que sairia da disputa e abriria espaço para Kamala Harris. Disse que há 105 dias nesse caminho até as eleições em novembro, que há muito trabalho pela frente, e aí ela começa a falar de pontos muito importantes, como agendas, agendas desse governo que ela gostaria de implementar caso eleita, falando de reforço num sistema de saúde, seguro-saúde, reforço de sindicatos, apoio para que as pessoas idosas possam viver a vida com mais dignidade, inclusive com aposentadoria. Falou também de bem-estar das crianças e soltou algumas frases que são frases que certamente vão reverberar na imprensa e entre os apoiadores do partido, como, por exemplo, classe média forte, Estados Unidos fortes. Ela repetiu também outras frases, ou melhor, ela disse outras frases como, não voltaremos para trás. E repetiu, endossou, fez com que o público que a acompanhava repetisse essa frase, não voltaremos para trás, numa alusão, obviamente, a uma nova gestão de Donald Trump, falando de não impor uma pauta de retrocessos que viriam, segundo Kamala Harris, com a eleição de Donald Trump. E falou também de um outro ponto muito importante, que é com relação ao aborto, direito reprodutivo das mulheres. Kamala Harris vai terminando, nesse momento, esse discurso muito aplaudida em Milwaukee, no estado de Wisconsin, onde ela está fazendo esse, talvez, esse primeiro discurso mais forte, se opondo, de maneira muito contundente, a Donald Trump, que vai ter, ao que tudo indica, uma grande oponente, pelo menos nos discursos. Fez um grande, um belo discurso, para o público democrata que acompanha, nesse momento. Agora, 3 horas e 52 minutos no horário de Brasília.